Três suspeitos de roubarem sacas de café numa fazenda no interior de São Paulo morreram durante uma troca de tiros com a polícia militar na zona rural de Ibiraci, no sul de Minas. Segundo a polícia militar, os suspeitos teriam roubado sacas de café de uma fazenda na região de Altinópolis, interior de São Paulo, e foram perseguidos pela polícia por uma estrada de terra sentido a Minas Gerais. Os ladrões jogaram o caminhão contra as viaturas e atiraram na direção dos policiais da Força Tática de Franca. Na sequência, conforme a polícia, os policiais paulistas revidaram e os suspeitos foram baleados e mortos. Nenhum policial ficou ferido. Quando a polícia militar de Minas Gerais chegou ao local, os suspeitos já estavam mortos. Os criminosos foram identificados como Reinaldo, de 39 anos, Marcelo, de 40 anos, e Pedro, de 18 anos. Marcelo e Pedro eram pai e filho. Outros dois homens que estavam no Logan, roubado em Cássia, fugiram pelo Matagal e não foram encontrados. A carga de café beneficiado que estava no caminhão estava avaliada em 113 mil reais. Conforme boletim de ocorrência, os sete policiais do estado de São Paulo que estiveram envolvidos na ocorrência teriam feito 38 disparos durante a troca de tiros. Após o trabalho da perícia, os corpos foram removidos para o IML de Passos.